Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 77 processos das pautas número 16 e número 52 na terça-feira e 14 de maio. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria e substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.